Olá, hoje você está vendo nesse exato momento que iremos comandar o Brasil para ser uma super potência global e tirar esse país gigantesco da lama. É uma lama que é possível de sair né? Mas então esse aqui é o jogo 320 simulador que é um jogo totalmente original, muito original esse nome, que a gente tem aqui nosso conselheiro que é mais inteligente que a gente, temos alguns botões aqui não sei o que papapá, mas um bom presidente não liga para consílios, ou não né? Bom aqui a gente pode ver que o Brasil está tendo normal, todas as pessoas estão gostando de tudo que está acontecendo no Brasil, não tem nada ruim E aí? Mentira, a gente tem suas porcaria aí, filho do céu, política social, infraestrutura tá ruim, um tanque de guerra para a polícia Um tanque de guerra para a polícia, porque que uma polícia precisa de um tanque de guerra? Ele é um ótimo presidente realmente, meu deus, a nação era por um buraco em um ano Vamos ver, segurança da produção, guarda Eu acho, cara, que o Brasil é muito dependente de hidrelétricas, então precisamos de investir mais em que? Em hidrelétricas, claro Produção, energia eólica Eles estão aumentando aqui A gente está perdendo 90 Realmente está bem difícil Agora, que isso? Pago para ter dinheiro Vou pagar aqui, vou te dar 2 dólares para você, você me dá um Quê? Então, eu não gostei desse jogo, cara Porque, pô, esse jogo, assim, você tem pouco dinheiro para investir A população já está brava com um monte de coisa E aí você vai perdendo sua popularidade com tudo Vem epidemia, vem não sei o que, vem não sei o que das contas E para você ganhar dinheiro, você precisa ver anúncio Para poder dar dinheiro para a empresa, tá ligado? É muito ruim, eu achei esse jogo bem fraquinho Então vamos para o próximo jogo, que esse jogo é bem lixo Saudações, presidente Seleciona o país que você deseja liderar Claramente O nosso brasório Porque, diante de mim O Brasil vai prosperar Ou não Bom, vem virar seu cargo de presidente E eu caguei para dicas, eu não quero dicas Bom, vamos ver aqui A gente está aqui com 50 de avaliação de novo Tem que, ó Leia isso Se você quiser ler, está aí, pausa o vídeo Leia aí, mas eu não estou cagando Ministério da Infraestrutura Ah não, eu disse que é daqueles jogos De novo, a mesma coisa, cara Pontes Pontes Estou lascados A gente está perdendo muito dinheiro E a gente está ganhando muito dinheiro Esse imposto aqui Cartas Só de imposto Caramba Minuiu os imposto Está muito bom Bom, a gente diminuiu E a gente conseguiu Isso aqui É Meu Deus Por aqui, tá ligado Eu não consegui Entender até agora O que que esse jogo tem A me oferecer Ó, temos ministros A gente pode contratar Mas eles são extremamente caros É que eu quero ter um ministro, então Aqui a gente tem vários jogos Badminton Até por dia Para você ver um anúncio Olha só Que maravilha Olha isso Eu vou ter que assistir, né, cara Cansei de ver anúncio Cara, meu Deus E eu só vi três, velho Vamos ver aqui Todos os setores Que a gente tem Tem aqui tropas Olha só Canhões Tanques De guerra Helicópteros Submarino Vamos ver aqui Submarino Não dá pra fazer Na verdade Dá assim, ó Usando a mágica Da tecnologia A gente consegue fazer Um submarino Pronto Ah, é lá não, velho Vamos construir um submarino Bora, mano Bora construir um submarino Aí o cara constrói Paga um pouquinho De dinheiro Tá feito aí Foda Posição Nível de segurança Sete Do nada Eu gastei um pouquinho E já virou nível de segurança Sete Todo mundo A gente já A sétima Não, não, não Não é possível A gente já A sétima Faz uma segunda Do mundo Sempre possível O Brasil Vocês esqueceram disso Desse da polícia Fortalecendo O seu poder militar Só programação Para uma guerra Mano Se fortalecer Para evitar um ataque É uma demonstração De quem Ele quer Batalhar O mundo Realmente Eu não sei O que esse jogo Pensa Ah não Eu estou fortalecendo Aqui no exército Para me defender De outros ataques Aí eu estou me defendendo Mas eu falo Meu Deus Olha o baú Um presente De graça 50 moedinhas Não Mentira Tá maluco Mano Pesquisa Assuntos militares Econômicos Vamos meter Economia Aqui Serraria Fábrica De alumínio Que isso Doido Caraca Eu posso Explorar Antártica Que isso Dois Petróleo Minas de ferro Deixa eu ver aqui Dois 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 Ah Mentira Aumento De sustentação Aumenta A vida Dos tanques Em 3% Tá Pega Mano Que é Cusamento De Generais De ofício O uso De área Tá Pega Deixa eu Trazer Aqui Conseguimos Agora a gente Tem o uso De Canhões De 152 Milímetros Que eu não sei Que significa Mas deve ser Alguma coisa Boa Bom Esse jogo Aqui Ele é Mas cara Se você investir Em 3 dias 4 dias Aí você consegue Transformar Qualquer país Em top Um país Mas é claro Vai demorar pra caramba Sobre o primeiro jogo Um lixo Uma porcaria Que você não tem dinheiro Pra fazer nada A população Fica brava Com qualquer coisa E o segundo Esse aqui é um jogo Bom Um jogo Legalzinho Você pode ficar Várias horas Jogando esse jogo Mas não é um jogo Assim Nossa senhora Meu Deus Que jogo incrível Não é Tá ligado Se você não gosta De ver a mão Você vai Pena com esse jogo Aqui Mas enfim Chega de falar Falou Até mais